Funções auxiliares O R-Series inclui funções que facilitam o uso e garantem que o dispositivo esteja pronto. A impressora de ESG está localizada na parte superior do desfibrilador. Para trocar o papel, pressione a trava de abertura da impressora para abrir o compartimento. Remova o papel antigo e coloque um novo bloco, com o canto dobrado em cima. A impressora opera com um atraso de 6 segundos para garantir a captura das informações do ESG imediatamente antes de um evento crítico. A impressora é ativada automaticamente sempre que você aplica um choque de desfibrilação no paciente, um alarme de frequência cardíaca é disparado ou a função de análise de ritmo é ativada. Para ativar a impressão a qualquer momento, basta pressionar o botão Registrador. Pressione de novo para interromper. Você pode acessar e imprimir dois tipos de relatórios, Registro de Incidentes e Relatório de Resumo. O Registro de Incidentes fornece uma lista cronológica de todas as intervenções. Para gerar um relatório de resumo, pressione a tecla Dados Relatório e depois a tecla Imprimir Registro. Esse relatório imprime os eletrocardiogramas correspondentes a um período específico ou a todos os eventos ativados. Para gerar um relatório de resumo completo de todos os eventos, pressione a tecla Dados Relatório e depois a tecla Imprimir Gráfico. Pressione Imprimir Tudo. O desfibrilador R-Series pode transferir dados para um sistema externo, como computador em rede, através de Wi-Fi ou cartão Compact Flash. Para transferir dados, coloque o R-Series em modo Monitor. Pressione a tecla Dados Relatório e depois Modo Transfer. Se estiver transferindo para um cartão Compact Flash, pressione Relatório por Cartão. Se estiver transferindo por Wi-Fi, pressione Relatório por Wi-Fi. O R-Series realiza autoteste diário para manter um estado de prontidão clínica. O teste ocorrerá enquanto o cabo One-Step estiver conectado aos eletrodos One-Step, as pás ou a porta de teste na lateral do desfibrilador. O autoteste do R-Series verifica se os circuitos de ECG marca-passo e desfibrilação estão funcionais. Seu nível de carga da bateria é suficiente para uma hora de monitoramento contínuo e 10 choques com carga máxima. Seus eletrodos One-Step estão conectados ao dispositivo e não estão vencidos. Seu dispositivo é capaz de aplicar um choque de teste de 30 Jaws, se todos os cabos estão funcionando. E se a impressora está funcionando. Após a conclusão bem-sucedida do autoteste, o R-Series exibirá um sinal verde na janela do indicador de prontidão. Se houver um X vermelho na janela, o R-Series não passou em um dos requisitos do teste automático e uma notificação será exibida na tela. Tome providências corretivas, como substituir os eletrodos vencidos e realizar um teste manual. Se o X vermelho não passar para um sinal verde, chame a engenharia clínica. Para realizar um teste manual, verifique se o cabo One-Step está conectado a eletrodos One-Step, PASS ou a porta de teste. Gire a chave seletora para desfib. Ajuste a energia para 30 Jaws e pressione Carga. Quando o tom de carga pronta a soar, pressione o botão Select Energia até chegar a 20 Jaws. O desfibrilador desarmará sozinho. Pressione os botões Select Energia para redefinir a energia para 30 Jaws. Pressione o botão Carga. Pressione Choque. A tela deve indicar Teste OK. Se a mensagem não aparecer, avise a engenharia clínica. Consulte a política da sua instituição para confirmar a periodicidade do teste manual. É possível testar o marca passo. Para isso, gire a chave seletora para estimul. Gire o botão de frequência para 150 impulsos por minuto e pressione o botão Registrador. Marcadores de estímulo de marca passo devem correr a cada centímetro no traçado impresso. Em seguida, pressione e segure o botão 4-1. Marcadores de estímulo do marca passo devem correr a 4 centímetros. Para testar a corrente de saída do gerador, gire a chave de controle para 0 mA. Desconecte o cabo One Step da porta de teste ou dos eletrodos One Step e gire a chave de controle do gerador para 16 mA ou mais. As mensagens Verifique o eletrodo e mau contato da pá aparecerão alternadamente. O alarme do marca passo soa e a tecla Limpar Alarme M Passo pisca. Reconecte o cabo One Step e pressione a tecla Limpar Alarme M Passo. As pás internas podem ser testadas antes do uso. Conecte as pás internas com eletrodos internos integrados ao desfibrilador e selecione o modo Desfib. Indique se o modelo de pá interna em uso tem o botão Descarga. Se o botão aparecer, verifique se ele não está emperrado. Pressione-o e verifique se ocorre um clique audível e se ele volta à posição original quando é solto. Para determinar se o botão Descarga está funcionando, carregue o desfibrilador em dois chals. Aguarde soar o tom de pronto. Durante o tom, segure as duas pás pelas manoplas, com os eletrodos internos virados para fora e longe das pessoas ou objetos. Pressione e segure o botão Descarga para simular a aplicação de choque no paciente. Verifique se o desfibrilador não dispara e exibe a mensagem de erro mau contato da pá. Para verificar a integridade da afiação de alta tensão do conjunto de pás, pressione Carga no painel dianteiro do R-Series a 30 J e coloque os eletrodos firmemente um contra o outro. Para pás com o botão Descarga, pressione-o e segure-o na pá apical até que o desfibrilador dispare o choque. Para pás sem botão Descarga, pressione e segure o botão Choque no R-Series. A mensagem Teste OK será exibida. Para mais informações, consulte os guias do operador das pás internas autoclaváveis e dos eletrodos. Além do teste automático do R-Series, a ZOO recomenda que você faça uma inspeção visual diária do dispositivo. Durante essa inspeção, verifique se o desfibrilador está limpo e livre de danos visíveis. Os cabos estão em boas condições, não estão cortados nem desgastados e os pinos do conector não estão dobrados. A bandeja de papel tem papel suficiente. O desfibrilador está conectado a uma fonte de energia CEAH e o sinal verde aparece no indicador de prontidão de parada. O painel de prontidão apresenta vários indicadores visuais que indicam rapidamente o status do desfibrilador. O LED verde do AC Power indica quando o R-Series está conectado à energia. O indicador de carga de bateria usa cor para indicar o status da bateria. Amarelo contínuo indica que a bateria está carregando. Verde contínuo indica que a bateria está carregada. E, amarelo e verde, alternando, indicam que não há bateria instalada ou que ocorreu uma falha de carregamento da bateria. As baterias são carregadas sempre que o desfibrilador é ligado na tomada. Uma bateria nova, totalmente carregada, dura 4 horas de monitoramento contínuo de ECG ou sem choques de desfibrilação com energia total. O R-Series é alimentado por baterias de Ion, de Lítio, Short Power, acessíveis pela parte de cima do desfibrilador. O indicador de tempo de duração na parte superior da bateria exibe o tempo útil restante. Para exibir o status, pressione e solte o botão Display. As luzes LED acendem da esquerda para a direita. O último LED a acender indica o tempo útil restante. Após um ano de uso, a luz amarela na parte superior da bateria ficará acesa. Isso indica que a bateria deve ser recondicionada pela engenharia clínica com o carregador de bateria Short Power. Para trocar uma bateria, pressione a trava de liberação e puxe-a para cima. Em seguida, encaixe a nova bateria no lugar.